O beijo dessa menina é tão molhado, deixou sem reação Mexe com a mente, deixa alucinado, acelera o coração E pra provar o que eu tô falando, que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Ela já dão naquele pique, com o cabelinho na régua Quando eu passo ela me olha e comenta com as colegas Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá, ela tá querendo tá, tá querendo piru na tia Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá, ela tá querendo tá, tá querendo piru na tia Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada, vou ter linda de novo Só porque eu sou safada Vai DJ não para Vai DJ não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada O beijo dessa menina é tão molhado Deixou sem reação Mexe com a mente, deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Trajadão naquele pique Com o cabelinho na régua Quando eu passo ela me olha E comenta com as colegas Ela tá querendo tá Ela tá querendo tá Ela tá querendo tá Tá querendo piru na tira Ela tá querendo tá Ela tá querendo tá Ela tá querendo tá Tá querendo piru na tira Vem me comer de novo só porque eu sou safada Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado